O mundo está reagindo com dor ao ser humano. Guerras em todo lugar, incerteza, insegurança, as pessoas estão cada vez mais perdidas. O que você tem observado? O que você acha que é o que está acontecendo? Você acha que é o processo normal? É o esperado? Você acha que está além do esperado? É algo que você sempre soube que ia acontecer? Você acha que agora está tranquilo e vai piorar? Qual a sua avaliação do momento presente, querido Jean Val Elan? Você que tem informações privilegiadas de todos os orbes. Vamos diminuir aí o status e a capacidade porque eu não tenho essa estatura. Eu sou só um observador atento e algo fofoqueiro, não porque queiro por talento, mas porque outros fofoqueiros de outros níveis conversam comigo. Mas assim, o momento é trágico, mas ainda é algo suportável, porque não é generalizado. Pior irá ficar quando há generalização dos problemas. O que a gente entende por generalização é o medo de uma pandemia daquela, em que a gente, a nossa geração, sempre assistiu aquilo em filmes, em TV, em ficção, e de repente teve que ficar trancado dentro de casa para fugir de um vírus. Então, assim, situações singulares como essa se repetirão, não nesse nível só, mas eu digo outras situações que a gente também nem pensou ainda, nem vislumbrou, já estão ocorrendo, mas devem ocorrer no sentido de generalidade. O que, nesse ponto, elevará a situação que hoje eu considero já trágica, porque é muita gente sofrendo, além da conta. Não a gente, mas muita gente. Só que nós, humanos, perdemos algo que os mamíferos mantêm com a nobreza que nem nós, humanos, temos mais. Os mamíferos, que são só mamíferos, eles têm a ressonância límbica. A ressonância límbica é algo que faz com que uma leoa sinta o que outra leoa está sentindo. Uma elefanta, uma vaca sintam o que outros mamíferos sentem. E eles são solidários, nem que sejam se encostando um no outro. E, assim, esses seres, esses nossos irmãozinhos, são mamíferos, mas não são racionais. Nós temos um corpo mamífero, somos racionais, somos humanos, e não nos incomodamos mais com o sofrimento dos nossos semelhantes, e nem muito menos dos animais, nossos irmãozinhos inferiores. Esse tipo de frieza que, a princípio, a gente pode ler como sendo só uma dissonância no nosso psiquismo, uma espécie de transtorno psíquico que nos faz frios frente ao sentimento de terror e sofrimento alheio, que de tão comum ficou, a gente se esfriou, a gente pensa que isso é só um problema psíquico, mas isso é um transtorno cognitivo sem tamanho, no sentido de nos impedir fazer a leitura da vida como ela é. E aí criamos mil e uma narrativas falsas do tipo me engana que eu gosto, e o pior me engana que eu gosto, que um dia nos cobrará um preço muito alto, é a crença que nós temos que Deus, no final, vai resolver todo o tipo de imbecilidade que nós inventamos, ou que a própria vida já trouxe com ela e nós apenas pioramos. Então, assim, hoje só é trágico e não desesperador porque esse limite ainda não chegou, a gente ainda pensa que alguém vai resolver por nós os problemas. O dia terrível vai ser quando a gente perceber que não existe esse dia de que seremos ajudados ou arrebatados, ou alguém vai fazer assim, vai modificar tudo, e os imbecis vão ficar sábios e os ruins vão ficar bons, os imperfeitos, como nós vamos virar perfeitos, isso não existe. Nesse sentido, a natureza muda assaltos. Nesse sentido, e concluindo minha resposta a você, dizem que Deus perdoa sempre, o homem, às vezes, a natureza nunca perdoa. A natureza, ela não perdoa porque ela é impessoal, ela age no sentido de ordem e desordem, no âmbito que ela opera, que é a produção da vida, e para que haja vida, ela precisa se preservar em relação ao caos. Então, ela bate no caos. Se nós, os humanos, viramos o caos da Terra, e não o sal da Terra, como Jesus nos lembrou, então, assim, haverá um preço a ser cobrado. Então, hoje está muito bom ainda, Alê. Nesse sentido. Mas, é um hoje já trágico. Porque o sofrimento é terrível. E só concluindo, estava vendo um dia desses, dois neurocientistas e um psicanalista conversando num programa de TV, e um deles falou que mais de 4,7 bilhões de pessoas na Terra tem problemas de transtorno psíquico, cognitivo, nem se fala. Então, assim, é uma questão de saúde pública. Isso é uma espécie de pandemia no sentido de esquisitice e de estranheza. Mas, nós já perdemos a capacidade de ler, de olhar para isso, e daí o transtorno cognitivo. A gente não tem mais essa sensibilidade, nem que os nossos irmãos mamíferos têm, de se incomodar com o sofrimento dos outros. Como na nossa vida está tudo bem, a gente diz que está tudo bem, mas esse preço da nossa pouca observação do quanto vale a vida humana, nós iremos pagar. Então, você considera que, diante de toda a perspectiva catastrófica que caminhamos, ainda estamos num mar de tranquilidade? Sim. Porque as elites ainda pensam que os problemas vão acontecer só com os outros. Retomando um raciocínio que eu gosto muito de usar nas minhas avaliações, nos meus estudos, Existe um livro chamado Full Spectrum Domination, Dominação de Spectrum Total, que mostra o quanto a lógica dos dominadores do mundo atual, que são os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou a doutrina de que ninguém ia fazer guerra com ninguém porque existia a crença da destruição mútuo assegurada. Dissuação atômica. Dissuação atômica. Ponto. Só que, 2005, 2007, dois neoconservadores dos Estados Unidos, dois caras do Partido Republicano, começaram com a onda de que os Estados Unidos poderiam destruir a Rússia sem que a Rússia conseguisse destruir os Estados Unidos. Hoje, 2024, tudo o que nós estamos vendo no mundo, a guerra da Ucrânia, tudo isso é decorrência do que esses, infelizmente, dois cretinos resolveram introduzir uma nova doutrina na política externa dos Estados Unidos. Então, assim, na hora em que você observa que toda a terra está armada ao longo dos últimos dez anos, os navios da China estão se armando, dos navios americanos, os navios ingleses. Hoje está todo mundo armado. Então, assim, descompressar isso. Como? Não vai. E Manuel Kant foi um cara que morreu em 1804. Ele foi o maior pensador do século XVIII. E Manuel Kant escreveu lá nos seus livros Ah, que pena que não exista na Terra. Que pena que os humanos jamais criaram um lugar onde as nações pudessem se sentar para descompressar as tensões. Que pena que não exista esse lugar onde, antes de as nações irem para uma guerra, elas se sentariam numa espécie de conselho das nações. Não conseguiu. Foi só um sonho de Manuel Kant. Sonhado no século XVIII. Quase dois séculos depois, em 1917 e XVIII, após a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, vendo o estado de falência europeia, propôs a paz ideal. Em que todos os países do mundo não mais se armariam. mas a própria indústria americana disse, não senhor, queremos vender arma. Então, todo mundo continuou a se armar. Aí, foi a chamada paz real. Todo mundo armado. Aí, começou a surgir a dissuasão. Então, assim, é uma longa história de cretinices, mas pouco importa. Woodrow Wilson conseguiu criar a Liga das Nações, que era o velho sonho de Manuel Kant. Só que a Segunda Guerra acabou com isso. Aí, Roosevelt conseguiu criar a ONU depois. Aí, George Bush, filho, quando invadiu o Iraque, pisou na ONU. Ou seja, a ONU hoje não tem credibilidade para nada. Ela decide o que ela quiser, mas não serve para nada. Então, nós retrocedemos. Nós estamos indo para trás ou para baixo e não percebemos. Por que a gente não percebe? Porque está tudo bem com a gente. Mas essa sensação é de ilha. É um isolamento. É algo que o transtorno cognitivo, ou seja, a péssima leitura que a gente faz da realidade, nos faz ter essa sensação. E a pior delas, Deus vai resolver. Isso tem um preço a ser pago. Tá. Aí eu te faço uma outra pergunta, então. Como ler a realidade? Nietzsche, século XIX, lançou um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos. Crepúsculo dos Ídolos em que sentido? Porque Nietzsche chamou ali de ídolos as verdades, os conceitos entronizados como certezas que a humanidade foi colecionada. E Nietzsche diz, olha, a gente tem que pegar todos esses ídolos, ou seja, essas verdades, essas certezas, pegar o martelinho da filosofia e quebrar todos esses ídolos para olhar cada ídolo desse através da lógica do perspectivismo, que é aquilo que convida você a usar da sabedoria para olhar para um problema de diversos ângulos para que você não crie uma narrativa infantil ou falsa. Então, Nietzsche, apoiando-se em quem e Manoel Cante, volto a citar Cante, que dizia o quê? Que dizia o quê? Que o intelecto humano deve ser avaliado pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas bobas que servem para nos consolar. Ah, Deus está cuidando da gente. É a certeza que você tem, mas você não prova que é real. Você está dando por sabido que você ainda precisa um dia descortinar se é verdadeiro ou não. Então, o que fazer? Como, entre aspas, fazer a leitura da realidade? É a sua pergunta. É aplicando o perspectivismo possível a cada tirocínio particularizado. Ou seja, cada pessoa usada a sua lucidez, se é que tem, ou do grau de lucidez que pensa ter, e analisar o mundo sem a burrice que a dualidade dos apaixonados tem promovido. O que diabos é a dualidade dos apaixonados? A nossa mente funciona de forma mais complexa para pessoas que aplicam o perspectivismo. Ou seja, não se apressam em classificar nada, primeiro analisam de diversos ângulos, mas a maioria das pessoas olha e gosta ou não gosta. Essa dualidade termina levando você a endeusar ou a demonizar. Essa leitura aqui entra a paixão, entra a emoção. você passa a gostar e a não gostar. Não é que você está buscando a verdade nem tentando entender a realidade. Você passa a ser alguém vinculado ou automaticamente associado a interesses de um dos lados de uma questão. O nome disso é corrupção mental, o nome disso é transtorno mental, o nome disso é esquisitice psicológica. A pergunta é como a gente deve fazer a leitura da realidade? Só tem esse através da filosofia. Mas o problema é cadê os filósofos? Onde é que eles estão? Aí é outro problema, viraram fé-lósofos. A maioria dos filósofos na Terra são fé-lósofos na minha opinião porque já tomam como pressuposto também certezas que eles não poderiam ter porque não foram ainda demonstradas. e quase todos eles são religiosos e quase todos eles quando de esquerda são partem do pressuposto de que a esquerda é que está certa ou quando são de direita de que a direita é que está certa. Filosofia não é isso, cara. Filosofia não é você já definir o que você prefere, gosta ou acha certo. Para filosofia você nunca achar nada certo, tipo o irmão Nelkant. É aprender a colecionar incertezas e através da dialética, da observação, do perspectivismo buscar a verdade. Então, infelizmente, eu me pergunto se mesmo sendo essa a única maneira de se fazer a leitura da realidade de forma honesta, a pergunta que dói é quantas pessoas na Terra tentam ou conseguem fazer isso. Esse é o maior drama na minha perspectiva quando eu observo a humanidade. Por quê? Porque a ciência cuida do como, como as coisas acontecem, mas não responde o porquê. A ciência pergunta como o universo surgiu, como a vida surgiu, como a vida evoluiu da condição de irracional para a racionalidade. Mas a vida não pergunta, a ciência não pergunta por que o universo surgiu, por que a vida surgiu. Isso é a filosofia. Há muito tempo que os filósofos pararam de fazer essa pergunta porque eles não têm a menor noção de como discutir isso. aí a filosofia virou um oba-oba de comentar fatos do cotidiano, quase uma alta ajuda. Então, nesse ponto, penso que a filosofia se perdeu. Devo lançar um livro daqui a um mês chamado Reflexões Quase Filosóficas, Schopenhauer e o Sofrimento do Mundo, mostrando exatamente como a filosofia é covarde, porque nunca nem analisou a obra de Schopenhauer em profundidade. Por quê? Porque os caras têm medo das perguntas mais ancestrais ou mais profundas da metafísica, que é uma área da filosofia. Então, infelizmente, meu irmão, nós vivemos num mundo em que a gente acha que está tudo bem e é bom que pensemos assim, só que não está. Em algum momento, o mastro que sustenta a lona desse circo, aí vai ser um Deus nos acuda, cada um por si. Isso não é legal, nós precisamos ter pelo menos a ressonância dos mamíferos, de nos incomodarmos uns com os outros, de termos alguma elegância, nem que seja na hora do desespero. Porque se na hora do desespero for cada um por si, fica ruim. O problema é que já está hoje o cada um por si. Cada um de nós só pensa em si ou na sua tribo, no viés de confirmação da sua rede preferida na internet, ou se é de direita ou de esquerda, lulista, bolsonarista, ismo para cá, ismo para lá e como dizia John Lennon na música Give Peace a Chance, a paz que é bom foi relegada para outros tempos. Ela não vai ter uma chance de existir. Então, de alguma forma, você está falando que as pessoas estão bem cegas, né? Isso, defendendo polaridades, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou é o do lado A, do lado B, do lado A, porque isso só acontece porque o do lado B está aqui, do lado A, e fica uma cegueira e os filósofos, bem falado por vocês, eles não têm nem a coragem de adentrar nesses assuntos do antepasado. Eles colocam como nem existe. Ou partem de pressupostos cômodos para o desenvolvimento dos seus pensamentos. Mas fogem a essa questão. Lê a coisa através de um perspectivismo honesto.